Você já pediu um conselho pra alguém? Isso acontece porque todo mundo precisa de um mentor. A verdade é que todo profissional, toda mulher, toda empresária precisa de um mentor. E você que tá por aí pode ser mentor dessa pessoa que precisa de ajuda, que precisa de um guia. O mentor ele é essa pessoa que encurta caminhos. E você pode não só dar mentorias, mas você pode ter um modelo de negócio de mentorias escalável. Que é quando você transforma sua mentoria individual em uma mentoria em grupo. Ou seja, você para de trocar tempo por dinheiro escalando um negócio high ticket. E é esse modelo de negócio que eu quero trazer aqui pra vocês hoje. Nós vamos conversar sobre como transformar sua mentoria individual em uma mentoria em grupo. Um modelo de negócio que não depende de você, que não depende da sua hora, mas que você vende high ticket todos os dias. Você que tá por aqui comigo, me conta. Você já tem mentoria? Comenta aqui pra mim nos comentários se você já tem uma mentoria ou se você tem vontade. E se você que dá mentorias, que vende high ticket, se o seu modelo de negócio ele é um modelo de negócio escalável. Um modelo de negócio que não depende de você. O que acontece é que eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando assim, Ju, eu não quero dar mentorias porque eu não quero ficar ali no um a um, continuar trocando tempo por dinheiro. E ela teve a má impressão de que o modelo de negócio de mentorias era um modelo de negócio que fazia você trocar tempo por dinheiro. Mas a verdade é que existe um modelo de negócio de high ticket, de mentorias, onde você para de trocar tempo por dinheiro. E é sobre isso que eu quero trazer aqui pra vocês, é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Então, aqui no nosso modelo de negócio, já abrindo um pouquinho pra vocês, nós temos as mentorias individuais, que são 75 mil. Temos as mentorias em grupo, que são 20 mil reais e temos os cursos que rodam ali no perpétuos de ticket mais baixo. E a verdade é que todo esse modelo de negócio, ele é pensado em um modelo de negócio extremamente sustentável, no sentido de não depender da minha hora, não depender de mim. Isso é algo que eu quero fazer essa pergunta pra você hoje. O seu modelo de negócio hoje, ele depende de você? Ou ele funciona sem você? Se você tirasse um mês pra viajar, o seu faturamento, ele cairia? Me responde aqui. Se você tirasse hoje um mês pra viajar, você diminuiria a sua entrada de caixa na sua empresa? Hoje, eu posso tirar um mês de férias que o meu faturamento continua o mesmo. A gente continua fazendo 6 dígitos por semana, com high ticket, a gente continua vendendo muitos cursos, a gente continua com um modelo de negócio extremamente lucrativo. Por quê? Porque a gente precisa pensar nesse modelo de negócio onde a gente para de trocar tempo por dinheiro. Imagina se acontece algo com você, imagina se você fica doente, imagina se você, é, algo acontece com o seu filho, com o seu marido, alguém e você precisa se ausentar. E você precisa dar uma pausa ali no seu negócio. É muito importante que a gente olhe pro nosso negócio com esse olhar de empresária. A maioria de nós, a maioria das pessoas que estão aqui, elas têm um Instagram. Desculpa, gente. Elas têm um Instagram. Mas elas não têm um modelo de negócio. Elas têm uma ação de vendas. Então, Ju, eu aprendi a vender no 1 a 1 ali. Eu aprendi uma estratégia de vendas. Eu aprendi a prospectar cliente pra minha mentoria. Então, eu vou lá no direct da pessoa e vendo a minha mentoria. Essa é uma ação de vendas, gente. Ah, eu aprendi a fazer lançamentos. Isso é uma ação de vendas. Ah, eu aprendi a colocar meu produto no perpétuo. Isso é uma ação de vendas. Eu aprendi a fazer um funil, um conteúdo. Isso é uma ação de vendas. O que você precisa passar a pensar hoje é nesse modelo de negócio que tem várias ações de vendas que vão vendendo por você sem depender de você. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora, tá? Me contem aqui nos comentários qual que é o nicho de vocês. Me falem a área de vocês. Porque hoje eu tenho médicas que eu estruturo todo o modelo de negócio de mentorias dela. Hoje eu tenho fisioterapeutas que eu estruturo todo o modelo de negócio de mentorias dela. Hoje eu tenho profissionais da área de vendas, profissionais da área, psicólogas, que eu estruturo todo o modelo de vendas de negócio delas. E eu quero saber aqui a área de vocês. Me contem aqui a área de vocês pra eu poder ir dando exemplos práticos de como ter esse modelo de negócio que vende high ticket todos os dias. E que não depende de você. Estética, confeitaria, social media, agente imobiliária. Vamos contando aqui. Então, por exemplo, estética. Existe um grupo de profissionais na área da estética que precisam daquilo que você sabe. Que precisam daquilo que você já teve uma experiência. Que precisam daquele conhecimento que você já acessou. E aí na sua mentoria você pode ajudar essas pessoas. Qual que é a diferença da mentoria e do curso, gente? Uma mentoria, ela é personalizada. Ela é uma orientação, um acompanhamento. E ela vem com um método diferente do método do curso. A mentoria é pra quem quer acelerar. Tá? Então, o que é importante entender? Você da área da estética, você pode dar mentorias pra profissionais da estética. E aí o que é muito importante, tá? Você pode ter a sua mentoria individual pra profissionais da área da estética. E você pode ter a sua mentoria em grupo. É na mentoria em grupo que você escala. Tá? Então, hoje, eu vendo muitas mentorias individuais de 75 mil. Mas o foco do nosso negócio são as mentorias em grupo de 20 mil. Porque ali eu consigo escalar. Eu consigo orientar as pessoas de forma personalizada. Elas têm o acompanhamento. Elas têm acesso ao método. Mas não depende de mim. E aí eu quero explicar pra vocês como fazer isso, tá? Você pode ter tanto a sua mentoria individual e começar com ela. Né? Eu tenho muitas mentoradas que elas fazem isso. Elas começam com a mentoria individual. Elas levantam o caixa. Depois elas escalam pra mentoria em grupo. Ou você já pode começar com a mentoria em grupo também. Por quê? Porque a mentoria em grupo, ela também dá muito resultado pras pessoas. Muito resultado pras pessoas. Só que ela te traz algo que a individual não traz. Que é... Tempo. A individual, ela exige muito mais de você. Ela exige você ali no WhatsApp, ajudando a pessoa. O dia inteiro. Ela exige você ali no... No Zoom, com aquele tanto... De período ali na frequência. Ah, em grupo. Ela exige que você esteja ali naquele momento específico do combinado. Percebe que é diferente? Então, como que você pode fazer? Você tem uma mentoria, por exemplo, uma mentoria de estética. Ei, maravilhosa, doutora Jéssica. Que bom ter você aqui. Fico tão feliz de ver minhas alunas, minhas mentoradas aqui. Me conta aqui quem já tem uma mentoria. E quem já tem uma mentoria em grupo, às vezes, e não tá conseguindo escalar essa mentoria em grupo, vender ela todos os dias. Me conta qual nível que vocês estão, tá? Um, pra você que ainda não tem mentoria e tem vontade de ter. Comenta aqui um. Dois, pra você que já tem uma mentoria individual, mas ainda não tem uma mentoria em grupo, não escala. E três, pra você que já tem uma mentoria em grupo. E quer poder vender ainda mais a mentoria em grupo, tá? Então, quando a gente fala de... Quem já tem uma mentoria... Ó, a Cássia é um... Tá, ótimo. Vão me colocando aqui pra eu saber. Quem já tem uma mentoria individual. Ter uma mentoria em grupo é importante pra que você consiga parar de trocar tempo por dinheiro. Como que você transforma essa mentoria individual numa mentoria em grupo? Primeiro de tudo, primeiro pilar pra você escalar a sua mentoria individual. Ter um método. Então, é importante que você tenha um método gravado ali, pra que as pessoas, elas consigam acelerar, elas consigam avançar, sem depender de você. Percebe? Então, muitas pessoas que começam a dar mentorias, elas não têm ali o método gravado. Pra que não dependa só de você explicar cada um dos detalhes. E aí, o método da mentoria é diferente do método do curso, porque o método da mentoria é pra um outro nível, pessoas mais avançadas. E também, além das pessoas estarem mais avançadas em modelos de negócio, são pessoas que já faturam bem, são pessoas que já estão avançadas. Mas, o que que é importante na mentoria? O método, ele ser extremamente objetivo. Então, a mentoria em grupo, o método da mentoria em grupo, é importante que ele seja um método que vai fazer a pessoa ir tendo microtransformações. Então, ela já vai tendo transformação ali, já vai tendo resultado aqui, já vai tendo, ela vai avançando muito rápido. Então, o foco do método de uma mentoria em grupo, é gerar transformação a cada etapa. Ela precisa ter resultado a cada etapa. Percebe? Então, a minha primeira aula da minha mentoria em grupo é como retornar o investimento. Então, em uma ação, já retorna o investimento. Percebe? E aí, o que que é importante do seu método? Você ter dentro desse método, ser um método personalizado. Um método que vai orientar cada pessoa de acordo com cada fase. Então, por exemplo, na minha mentoria, tenho três trilhas. Tá? Uma trilha pra quem quer construir um posicionamento e vender com os conteúdos aqui. Aumentar o ticket, aumentar preço, cobrar mais caro, aumentar o ticket da sua mentoria, se diferenciar, criar esse universo de marca, uma comunidade, movimentos. A segunda trilha já é pra quem quer escalar o seu infoproduto, as suas estratégias de vendas, as suas ações de vendas. Já é pra quem quer poder ter o curso gravado ali, rodando. Já é pra quem quer poder escalar esse infoproduto, vender o seu infoproduto. A mentoria, a trilha três, já é pra quem quer multiplicar a sua escala. Então, na trilha três, vocês já aprendem ali extrações, ações, estratégias que fazem a pessoa multiplicar os seus resultados. Percebem que é um outro nível de momento de negócio? Então, o que é muito importante pra vocês? Estruturarem ali qual que é o momento de negócio do seu público. Qual que é o momento de vida do seu público? Não só de negócio, né? Então, é importante você ter isso muito claro. Ju, por exemplo, me falem aqui o nicho de vocês que eu vou dando exemplo, né? Que vocês tinham falado, é a área da estética. Então, você pode ter ali um grupo de pessoas que acabou de formar. Um grupo de pessoas que tem conhecimento, mas ainda não tem pacientes. Aí você pode ter uma trilha que seja pra isso. Como atrair os pacientes. Depois, tem um outro grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas que já tem muitos pacientes, mas querem atrair mais, querem crescer mais. Então, a trilha vai ser pra esse tipo de pessoa. A outra trilha, ela já pode ser pra pessoas que já faturam muito e querem construir, atrair mais, mais seguidores, mais clientes, mais... Então, percebem que as pessoas, elas estão em momentos diferentes. E a sua mentoria, ela pode ajudar várias pessoas em momentos diferentes. Por quê? Porque a gente consegue ajudar as pessoas até onde a gente está. A gente consegue, é claro. Tem mentoradas que, às vezes, tem mais resultados que a gente tem. Mas, a gente pode ajudar as pessoas até aqui, ó. Então, é o que a gente vive aqui hoje. Seis dígitos por semana. Eu consigo ajudar as pessoas a fazerem isso. Mas, antes disso, tem mulheres que, às vezes, elas estão... Ju, eu quero fazer seis dígitos por mês ainda. Ainda não faço seis dígitos por mês. Então, tem a trilha pra ela fazer seis dígitos por mês. Depois que ela fizer seis dígitos por mês, ela avança pra fazer seis dígitos por semana. Percebem? Então, a nossa mentoria, ela é capaz de ajudar várias pessoas em momentos diferentes. Em momentos de negócio, momentos de vida, momentos de faturamento diferentes. Gente, ficou claro, gente? Me conta aqui se faz sentido pra vocês. Ó, deixa eu ver qual... Como é que vocês estão. Então, a Cássia falou um, a Social Media Grace falou dois. Ó, quem aqui ainda não tem mentoria, digita um. Ju, eu não tenho, mas eu tenho vontade. Digita um. Quem já tem mentoria individual, mas não tem em grupo ainda, digita dois. E quem já tem em grupo e quer escalar, digita três. Que eu vou dando exemplos práticos pra vocês. E me conta aqui qual que é o nicho de vocês, pra eu poder ir dando exemplos práticos, tá? Então, a Cássia colocou um. Não tenho mentoria ainda. Então, a primeira coisa que você precisa fazer pra você pensar em ter essa mentoria é você estruturar ali uma metodologia que vai ajudar as pessoas a avançarem. Tá? Ó, muita gente só tem a individual, né? Muitas têm a individual, ainda não... Ah, muitas ainda não têm, né? Que é a um. Ó, Nath, maravilhosa. Que bom ver você aqui, Nath. Muito feliz. Então, o que é importante a gente entender, né? Quem ainda não tem e tem vontade de ter mentorias? É muito importante você entender qual a transformação que você quer gerar. Eu gosto de sempre começar a pensar qualquer produto, qualquer serviço que você vai lançar no mercado, você tem que pensar assim, ó. Antes de mais nada. Quais depoimentos eu quero receber? Então, se eu tenho ali a clareza de qual transformação, quais depoimentos eu quero receber, eu consigo pensar na entrega. Então, o primeiro passo pra você primeiro ter uma mentoria, inclusive ter uma mentoria em grupo também, quem já tem mentoria individual tem em grupo, é quais depoimentos eu quero receber. Então, aqui pra mim, por exemplo, eu listo os depoimentos. Criei minha, lancei minha mentoria, escalei minha mentoria, lancei minha mentoria em grupo, iniciei os funis, não depende mais de mim, as vendas das mentorias, tô faturando seis dígitos por mês, tô faturando seis dígitos por semana, são os depoimentos que eu recebo das minhas mentoradas. Então, tenha essa clareza, lista aí primeiro quais são os depoimentos que você quer receber. Porque aí você consegue estruturar qualquer produto a partir disso, porque aí você pensa toda a entrega de acordo com aquele depoimento. E aí o que é interessante? Você pode fazer as trilhas, você pode fazer os módulos, você pode fazer os encontros de acordo com cada depoimento. Então, se eu quero fazer uma... Eu quero ter um depoimento das pessoas falando assim, Ju, agora eu tenho um produto rodando que não depende de mim. Depois da mentoria da Ju, eu tenho um modelo de negócio agora que não depende de mim. Pronto, aí eu vou criar o quê? Vou criar uma aula que seja como ter um infoproduto, né? Que não depende de você, que possa rodar ali sem você. Então, percebe? A partir do depoimento é de trás pra frente, gente. A partir do depoimento, você define como vai ser a sua entrega. Tá fazendo sentido, gente? Tô entregando aqui um passo a passo pra vocês, hein? Tô entregando o ouro aqui. As nossas terças-feiras do branding, terça com branding, elas são especiais, né? Me conta aqui se tá fazendo sentido, se eu posso continuar. Me contem aqui. E me falem os nichos de vocês, pra eu ir dando exemplos, tá? Então, a partir disso, você pode ter já a sua mentoria individual. E você pode vender a sua mentoria individual com as estratégias que eu passo, que não dependem de uma prospecção ativa, né? Então, você pode tanto ter a prospecção ativa, mas o meu modelo de negócio, ele é todo pensado em não depender de mim. Então, tenho mil estratégias, ferramentas, funis, que não dependem de mim. Não dependem de eu ir atrás do cliente. O cliente vira atrás de mim. E aí, eu estruturo essas aulas, eu estruturo essas estratégias pra as mentoradas poderem viver isso também. Então, o que que é importante? Teve, criou a sua mentoria, depois você vai pras estratégias, as ferramentas pra você vender essa mentoria. E aí, pode ser, você pode começar ali com a prospecção ativa e depois você vem criando as estratégias. Se você quiser começar com a prospecção ativa, mas se você não quiser, você pode começar já com as estratégias que atraem o público que a gente deseja. E aqui é muito importante que a gente tenha um ponto-chave aqui pra você vender suas mentorias. Anotem isso aí, que isso aqui vale ouro. Quem aqui tá pronta pro que eu vou falar aqui? Isso define de forma, assim, primordial o público que você vai atrair. Comenta aqui a chavinha pra eu poder falar pra vocês o que que é. Comenta a chavinha. Quanto mais vocês comentam, gente, mais o Instagram, ele distribui a live pra mais pessoas. Então, coloquem aqui as chavinhas pra gente, pra eu poder ir falando pra vocês e a gente ir distribuindo esse conteúdo pra mais pessoas. Então, o que que é muito importante quando a gente fala de atrair o público que a gente deseja? Posso falar? Comenta a chavinha pra eu saber se posso falar. Você precisa ter uma promessa que seja pro público que você deseja. Qual que é hoje a promessa da sua mentoria? Qual que é hoje a promessa da sua mentoria? A promessa de cada produto vai determinar qual é o público que a gente atrai. Então, por exemplo, quando eu tô vendendo o método OUZE, quando a gente tá com as inscrições abertas pro método OUZE, quando eu abro uma turma do método OUZE, que são pouquíssimas vezes no ano, uma ou duas vezes no ano, qual que é a promessa do método OUZE? A pessoa faturar aqui no digital, ela ter um posicionamento de alto valor, ela aumentar o preço, ela se diferenciar nessa multidão, é ou não é? Ela poder vender aqui no digital. Então, é tanto pra quem ainda não vende, não começou, nunca nem teve, nunca nem vendeu aqui, quanto pra quem já começou a vender, mas vende barato e quer poder vender mais caro, percebe? Então, a partir dessa promessa, eu filtro quem são as pessoas. Passou o método OUZE, não abro mais turma, gente, fechou. Eu vou acompanhar essa turma e não entra mais ninguém. Fechei as inscrições dessa turma, eu venho com uma comunicação totalmente focada pro nível da mentoria, que é diferente. O nível das pessoas que estão na mentoria comigo são pessoas que já querem mais, querem avançar, pessoas que já vendem aqui no digital, pessoas que já têm muita experiência, pessoas que já são autoridade no offline e aí a gente vai trazer essa autoridade pro online pra elas faturarem muito. Percebe? Então, quando a pessoa, ela entra na mentoria, é sempre assim. Ou ela já vende muito aqui no digital e ela quer escalar, ela quer fazer seis dígitos por semana, ou ela, às vezes, é uma autoridade no offline, então ela já é uma autoridade, ela já tem um negócio ali no offline e ela quer poder escalar isso agora no digital. Então, toda a minha comunicação é voltada pra essas pessoas. Por quê? Porque a mentoria, ela já é um acelerador. Na mentoria, gente, eu falo exatamente o que cada uma vai postar, de que forma eu falo as palavras ali. Eu invisto em cada mentorada. Eu invisto o tempo, porque eu penso, eu crio de forma personalizada pra todas os roteiros, as narrativas, o que que cada uma vai falar em cada conteúdo pra elas terem resultados muito rápidos. Não é à toa que eu tenho mentoradas que com menos de mil seguidores fazem 800 mil reais, mentoradas que com 2 mil seguidores fazem 500 mil reais, mentoradas com 3 mil seguidores fazem meio milhão de reais. Por quê? Porque eu invisto nelas. Eu quero que elas tenham muitos resultados. Tenho mentoradas com 5 mil seguidores que fizeram 1 milhão de reais. Porque eu invisto esse tempo de aceleramento, entendeu? Acelerador. Eu escrevo cada estratégia, cada conteúdo de cada mentorada. Entende? Então, percebe que são momentos diferentes? Então, isso é muito importante quando a gente fala sobre você ter uma mentoria escalável. Você precisa aprender a atrair as pessoas certas. Você precisa aprender a atrair o público qualificado. Quando você atrai o público qualificado, gente, é só você fazer a oferta. E aí a pessoa já veio até você, ela já se interessou, ela já viu seus conteúdos, ela já te enxergou como uma autoridade, ela já viu a importância daquilo que você tem pra oferecer pra ela. Se você vem pra uma call de vendas, é assim. Se você vem pra um... Se ela te pergunta no direct como que é a mentoria, você já vende ali no direct mesmo. Nem precisa de call. Isso é o que a gente vive muito aqui. Por quê? Porque eu trouxe o público qualificado e eu qualifiquei ele com os conteúdos certos, com as estratégias certas. Eu tenho uma estratégia aqui, a técnica livre, que as minhas alunas, as minhas mentoradas, elas fazem 100 mil, 120 mil com uma sequência de stores. Eu tenho o carrossel ousado, que é uma estratégia de um carrossel, que eu já vende mais de 20 mentorias high ticket com ele. Então, vocês imaginam, né? Mais de 20 mentorias high ticket. Se for aí em grupo, 20 vezes 20. Mas tem umas individuais aí no meio, que é de 75 mil. Com um carrossel. Percebem que é um modelo de negócio que não depende da gente. A gente precisa usar a internet pra trabalhar por nós. Eu sou uma pessoa que eu atendo, né? Eu tenho muitas mentoradas que são mães. Tem muitas mentoradas. Tem uma mentorada minha, que ela é mãe de 4 filhos. Um deles é especial. E ela, assim, pra mim o maior prazer da vida é poder trazer pra ela, montar pra ela um modelo de negócio que não dependa do tempo dela. Ela tá sempre vendendo ali os cursos, sempre vendendo as mentorias dela e não depende do tempo dela. Ela pode ter tempo com os filhos, ela pode ter tempo com o marido. Percebe? É isso que eu crio pra cada uma das minhas mentoradas. Um modelo de negócio extremamente escalável, que não depende de você. E aí a gente faz isso quando a gente tem tanto a mentoria individual, que ela é um ticket mais alto, mas principalmente uma mentoria em grupo. Percebem? E aí vamos então entrar nessa parte da mentoria em grupo, né? Como que a gente transforma essa mentoria individual em uma mentoria em grupo? Então a primeira coisa que eu falei pra vocês é ter um método. Quem anotou aí o método? O primeiro ponto. Um método gravado. Um método gravado, tá? E aí tem estratégia pra esse método ser gravado, tá? Eu faço questão de construir cada um dos métodos das minhas mentoradas. Tem estratégia pra cada aula, pra motivar, pra incentivar, pra elas terem resultados, pra elas assistirem. Por quê? Porque a mentorada, o público da mentoria, ele quer algo mais direto, ele quer algo personalizado. Então ele precisa de ter estratégia nesse método. Então eu crio pra cada uma das minhas mentoradas o produto, o método, as aulas, como que vão ser entregues, cada conteúdo. Pense em cada um desses detalhes. Então primeiro você tem esse método gravado. Segundo, pra você ter um, escalar sua mentoria, né? Pra você ir pra uma mentoria em grupo. Segundo, gente. Você precisa parar de vender acesso e começar a vender. Também, além de acesso, acompanhamento. Qual que é a diferença de acesso pra acompanhamento? Se você vende só acesso a você, você tá vendendo só a sua hora. Se você vende o acesso, mas também uma metodologia e um acompanhamento, você não depende mais de você. Porque a metodologia é gravada e o acompanhamento é. São especialistas que você forma pra ajudar essas pessoas. Então você pode ter um, você pode começar com um, tá? Transformando a sua mentoria individual em uma mentoria em grupo. Se você tem um especialista que te ajuda, uma doutora, uma pessoa que você pode trazer pra te ajudar, você consegue dar esse acompanhamento pras pessoas que não dependem de você. Percebem? Então quando você tem uma pessoa ali que possa ajudar esse público, você oferece pra eles um acompanhamento. Então o acompanhamento é o quê? Um especialista que ajuda esse público ali diariamente. mas que não seja você. E o acesso a você fica restrito aos encontros que você criar na sua oferta. Então por exemplo, aqui na nossa mentoria em grupo, como que é? As mentoradas têm encontro comigo de 15 em 15 dias. Nesse encontro, cada uma tem o seu horário. E eu falo de forma personalizada pra cada uma. Então uma semana antes a gente começa a rodar a lista. Elas escolhem ali, ah, qual que é o meu melhor horário na semana. Elas separam meia hora ali, de 15 em 15 dias. Na semana delas, se encontram comigo. E nesse momento eu crio toda a estratégia pra ela. Eu falo exatamente o que que ela vai falar, de que forma, qual palavra ela vai usar. Como que vai ser esse criativo? Como que vai ser esse conteúdo? Eu crio, sabe aquele carrossel que eu falei pra vocês? O carrossel usado? Eu crio pra ela. Por isso que as minhas mentoradas têm resultado tão rápido, gente. Por isso que eu tenho mentoradas que investem 75 mil reais. Elas imediatamente têm o valor retornado. Uma delas... Uma das minhas mentoradas mandou mensagem, eu até postei aqui. Ela falou, em 15 dias eu tive o retorno do investimento. Por quê? Porque eu faço questão de dar essa personalização pra elas. Percebe? Então, eu faço isso. E aí, então, de 15 em 15 dias, eu encontro com elas ali no Zoom. E trago de forma individualizada, personalizada pra cada uma. Só que o que que é legal da Mentor em Grupo? Na Mentor em Grupo, você tem também o acesso a todas as outras, pensando no seu negócio. Então, por exemplo, enquanto eu tô criando ali a estratégia, personalizada pra aquela pessoa, pra minha mentorada ali na hora, outras mentoradas que às vezes podem ser clientes, podem ser consumidoras dela, dão ideias. Então, por exemplo, né? Tem muitas mentoradas médicas. Uma mentorada minha médica falou pra mim, Ju, vamos criar agora os conteúdos. Eu criei pra ela toda a linha editorial, eu criei todos os conteúdos do mês pra ela. Enquanto eu tava criando, ela é da área da estética. Ela é dermato. Enquanto eu tava criando, as outras mulheres ali no chat estavam falando, Ai, eu sinto meu rosto derretendo. Ai, eu sinto pé de galinha. Elas iam falando o que elas iam sentindo. Então, ao mesmo tempo que a gente ia criando ali, a gente tinha acesso a um público extremamente qualificado, que são mulheres de alto padrão, que estavam falando justamente o que elas precisam e o que iria atrair elas pra comprar. Percebem? E isso é algo que eu faço muita questão dentro da mentoria, né? De uma consumir muito da outra. Eu tenho mentoradas que 80% do faturamento delas vem do networking da mentoria. Isso também acelera muito o resultado das minhas mentoradas, né? Porque cada uma tem uma experiência, cada uma tem um olhar, cada uma tem um jeito ali de explicar. E eu faço muita parceria também com as minhas mentoradas. A gente cria produto junto. Eu vou, inclusive, pra um evento, vou palestrar em um evento em Portugal, em setembro, que é de uma mentorada minha. A gente vai criando muitas parcerias junto. E o que é muito interessante, né? Como é um grupo, ao mesmo tempo que eu tô criando a estratégia ali personalizada pra você, depois eu vou criando outras estratégias pras outras e você pode assistir. E aí o que acontece muito é que às vezes eu crio uma estratégia pra uma, aí você fala, caramba, dá pra eu aplicar isso no meu também. E aí já coloca no seu. E aí acelera mais ainda. Outra coisa, no grupo do WhatsApp, no grupo do WhatsApp o que mais acontece é, vai uma mentorada e fala lá, gente, o fim dessa estratégia deu super certo. Aí você vai e fala, caramba, vou fazer também. Olha que legal. Você vai pegando ali novas estratégias, tem pessoas pensando pelo seu negócio, qualquer dúvida você joga lá, gente, olha, eu fiz esse conteúdo, me falem lá o que vocês acharam. Elas estão o tempo inteiro trocando. Então você também tem o acesso a esse grupo de mulheres, que é um grupo de mulheres de altíssimo nível, mulheres muito bem sucedidas, mulheres extremamente inteligentes, com outro nível já de modelo de negócio ali, e todas elas se ajudando, pensando no seu negócio, trazendo ideias, consumindo de você. Então, mais do que só o acesso a mim, você, quando entra na mentoria em grupo, você tem acesso também a todas essas mulheres. É um networking de altíssimo nível. Então, no seu, na sua mentoria, é isso que você pode criar também. um grupo onde elas são acompanhadas também por essas pessoas. Então, além das especialistas, das especialistas que eu tenho, que ajudam as minhas mentoradas todos os dias, tem também o grupo que se acompanha o tempo inteiro. Percebem? Então, você pode criar esse grupo do WhatsApp, ele pode ser extremamente estratégico. Então, a gente tem rituais dentro do grupo do WhatsApp, a gente tem várias formas ali de fazer esse grupo do WhatsApp ainda se movimentar e fazer elas crescerem ainda mais. Percebe? Então, tudo isso faz parte de uma mentoria em grupo que não depende de você e, ao mesmo tempo, você consegue traçar ali estratégias personalizadas para esse público, para as suas mentoradas. Fez sentido, gente? Quem aqui não tinha mentoria em grupo e vai abrir uma mentoria em grupo? Me contem. Me coloquem aqui a chavinha se fez sentido. E, gente, as mentoradas da mentoria em grupo, elas amam. Elas são apaixonadas, assim, por toda a estrutura, toda a entrega, toda a estratégia, todo o acompanhamento, networking. Então, é muito legal você ter esse produto porque é um produto que traz muito resultado para as pessoas. A mentoria em grupo, ela traz muito resultado para as pessoas. Elas se sentem ali muito unidas. Elas se sentem que não estão caminhando sozinhas. Elas sentem... Elas têm ajuda o tempo todo. Percebem? Então, vale muito a pena você ter aí. Primeiro, por causa do modelo de negócio, você escalar seus resultados, né? Escalando sua mentoria individual. Um modelo de negócio que não depende de você. Segundo, porque é uma realização pessoal muito grande, uma realização profissional muito grande. Porque você vê as pessoas tendo resultados ali, toda semana, todo dia. É muito, muito gratificante ser instrumento na vida das pessoas, sabe? Você entregar algo realmente que faz a diferença, que muda a realidade, que faz... Gente, as mulheres, elas... Tem mulher que saiu, assim, de um lugar que elas não tinham nada. E ficaram ricas. Fizeram um milhão de reais depois da mentoria. Vocês entendem? O poder disso. Ser mentora é servir. É ser instrumento na vida das pessoas pra transformar a vida delas. Pra impulsionar elas. Pra mim, não tem nada mais lindo do que ser mentora. Eu amo tanto ver as pessoas sendo transformadas, vidas sendo transformadas, que eu fico... Ontem eu fiquei até tarde, 11, 10 horas da noite, gravando aula pra elas, porque eu tive ideias. Eu tive ideias de três aulas pra acelerar os resultados delas. Pra facilitar, pra fazer mais resultados mais rápidos. Eu fui lá, estruturei, gravei pra elas. Tarde da noite. Feliz da vida. Por quê? Porque eu amo ver minhas mentoradas sendo resultados. Amo. Que eu puder fazer o que tiver a meu alcance pra elas terem resultados. É por isso que a gente faz o que a gente faz, gente. E é isso que torna o nosso modelo de negócio, modelo de negócio de longo prazo. Tá? São os resultados. Não adianta eu ter todo dia mentoradas novas. E as minhas não terem resultado. Eu preciso que elas tenham resultados. Porque aí sim, a gente tem o LTV alto. Aí eu tenho, como eu tenho hoje no meu negócio, mentoradas que estão comigo há dois anos, três anos. A gente aumenta o ticket e elas continuam pagando. Por quê? Porque elas têm resultados e elas querem continuar tendo resultados. Então, o seu foco como mentora é trazer resultados pras suas mentoradas. E não tem nada mais lindo, não tem propósito mais lindo do que esse. Do que sermos instrumentos na vida das outras pessoas. Combinado, gente? Ó, eu vou dar de presente pra vocês que estão aqui agora. O seguinte. Se você quer ter uma mentoria, ou se você já tem uma mentoria individual e quer abrir a sua mentoria em grupo, ou se você já tem uma mentoria em grupo e quer escalar, quer vender mais a sua mentoria em grupo, comenta aqui liberdade que eu vou te dar uma consultoria de 30 minutos, gratuita, pra você poder escalar esse seu modelo de negócio, construir um modelo de negócio que não dependa de você. Comenta aqui liberdade pra você ganhar essa consultoria de 30 minutos, gratuita, pra eu poder desenhar aí o seu modelo de negócio e de forma personalizada já te falar exatamente o que você deve fazer pra ter um modelo de negócio que vende high ticket todos os dias e não depende de você. Comenta aqui liberdade que eu vou dar essa consultoria individual gratuita pra todas vocês que comentarem liberdade aqui. Me confirma aí se vocês estão recebendo no direct já o agendamento, tá? O link de agendamento. Quem estiver me escutando depois pode comentar aqui no post, na live ou escreve nos stories lá pra mim, escreve no direct liberdade que eu vou te dar essa consultoria gratuita, tá? Todo mundo que estiver aqui e que vê depois pode me mandar essa palavra lá, liberdade, me manda no direct liberdade que eu vou dar essa essa consultoria gratuita já desenhando como seria esse modelo de negócio pra você pra você poder escalar e ter um negócio que não depende de você e vende high ticket todos os dias. Como você pode estruturar isso, escalar a sua mentoria individual, escalar esse seu conhecimento vendendo high ticket todos os dias. Então comenta aqui liberdade pra você ganhar essa consultoria individual de meia hora gratuita aí pra você. Comentem aí. Gente, então essa é minha esse é o meu propósito, tá? Trazer essa liberdade pra vocês, desenhar esse modelo de negócio que te dá essa liberdade de tempo, que te dá essa liberdade de geográfica também, né? De você poder viajar um mês e não ter esse problema de diminuir o fluxo de caixa do seu negócio porque você faz a internet trabalhar por você ao mesmo tempo que você constrói um posicionamento de alto valor, você atrai um público qualificado e você qualifica ele por meio das estratégias aqui também do Instagram. E aí você pode ter tempo pra sua família, pros seus filhos, pra Deus, pra você. Esse é o modelo de negócio que eu acredito e esse é o modelo de negócio que eu quero propagar pra muitas mulheres viverem. Combinado, gente? Adorei estar aqui com vocês até terça que vem. Terça que vem nós temos de novo o nosso branding, nossa terça com branding. Ai, meu Deus. Nossa terça com branding na terça que vem. Todas as terças estamos aqui juntas. Tá bom? Um super beijo e até a próxima terça. Ó, adorei. Que bom. Quem gostou, gente, compartilha depois essa live. Quem chegou por agora, depois vem ela gravada lá no feed. Tá bom? Pra gente ajudar mais pessoas. Um super beijo. Tchau.